Muito bem-vindo, você de peixe aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Nós estamos aqui nessa primeira quinzena de outubro de 2019. Espero que tenha muita sorte e proteção aí nas previsões e que volte sempre aqui, que goste aí das previsões, ok? Vamos lá, vamos saber então aí, como será essa primeira quinzena. Energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta do sol. A carta do homem nessa primeira semana aí de outubro do amor, peixes. Ela favorece aos homens do signo de peixes, ok? Então é um momento que vocês são muitos sedutores, com muita vitalidade, muita energia, rodeados de amigos e vivendo momentos de alegria. Então é o seguinte, vocês estão muitos sedutores, podendo aparecer nessa primeira semana para os solteiros de peixe. Mais de uma pré-entendida aí, ok? A carta do sol aqui, para o casal aí, você peixe em casal, ela fala sempre assim. Luz, proteção divina. É um momento assim de recuperação, né? Do amor de vocês, para reativar o amor e para crescer ele muito mais ainda. É uma fase de crescimento também para o casal, né? Tanto no amor, como também aí em relação aos sonhos e projetos de vocês aí, ok? Trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do caixão e a carta aqui do chicote. Primeira semana aí, peixe no trabalho, a carta do caixão é a carta que fala de renovação de ciclo. É uma fase de renascimento. Principalmente para você de peixe aí, você que está desempregado. Então esse é o momento que pode aparecer, é uma oportunidade para você e no área que vocês gostem muito de atuar aí, ok? Também podendo entrar aí na vida de vocês dinheiro extra também nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana a carta do chicote, você de peixe principalmente que está trabalhando, né? A carta do chicote é uma carta de elemento fogo, né? Então cuidado com o estresse, o cansaço aí, né? Cuidado com o mal entendido e também com o que você diz aí no seu trabalho nessa semana aí, ok? Ó, respira fundo e o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e vai indicar para você no momento aí qual a melhor direção tomar, ok? Respire fundo. Vamos ver aqui, saúde. Ó, caiu a carta da força aqui, então vou deixar ela, ok? E vamos tirar só a segunda semana aqui, viu? Já que ela saiu aí, né? Então aqui, segunda semana. Primeira carta da força, não é isso? E aqui, a carta aqui da cruz, aqui na segunda semana. A carta da força aqui na saúde, ela representa a força, representa a força, você cola e você planta. Então se você aí, peixe, está no momento assim de você estar aprendendo a se cuidar mais, aprendendo os sinais que o seu corpo está te dando, você está buscando alternativas aí como meditação, dieta, exercício, com certeza a tendência de você colher sempre saúde e manter sempre a sua saúde, né? Então aqui na segunda semana aqui, ó, a carta da cruz, ela faz sucesso, vitória. É um momento de conquista, é um momento também que você está com muita vitalidade, muita saúde. É bom também a gente aproveitar quando está nesse momento de muita saúde e muita força também, como eu falei, a gente manter isso sempre, né? A qualidade menor de vida sempre hoje, em relação à saúde, é sempre com dieta, meditação, o lado espiritual, né? E também com exercício, né? Então procure sempre manter a sua qualidade de saúde, ok? Tente ser sempre o mais direto possível. Vamos saber do amor aí, então como será para você aí? Segunda, quinzena de outubro, muita energia positiva para você. Vamos lá. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta da chave e a carta da foice, né? E a gente está falando aí na área do amor, peixe. Terceira semana, a carta da chave, ela fala assim que no momento você está no controle da situação em relação ao amor. Então você aí, principalmente você, solteiro de peixe, é o momento que você está aprendendo, né? Tem um controle melhor de você, você está aprendendo a se gostar mais. Isso é um momento importante na nossa vida, né? Primeiro a gente tem que se gostar para aí, quem sabe, com certeza, amar o próximo, ok? Então você realmente está num momento de muita firmeza, está se gostando mais. Podemos aí aparecer até alguém especial na sua vida, ok? Tanto que na quarta semana, a carta da foice, ela diz, você colhe o que você planta. Então tenha certeza que vai ter muito amor para você aí, principalmente aí, peixes, você solteiro. E podendo aparecer alguém especial na vida de vocês, finalizando em mês de outubro, eu não amo, viu? Trabalho. Energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta aqui dos pássaros e a carta do rato. Terceira semana, peixes no trabalho aí, né? É uma semana assim, você está muito comunicativo, então, no seu trabalho rodeado aí de pessoas, amigas e companheiras, né? Então, é um momento de muita energia, você está produzindo muito também, né? Ela pode indicar também para você aqui nessa terceira semana, principalmente você de peixes aí, desempregado, né? Que possa um amigo seu estar trazendo notícia ali para você ingressar na área de trabalho, numa área que você gosta de atuar, viu? Quarta semana aqui já sai, nessa quarta semana de outubro, aqui no trabalho, sai uma carta de alerta, né? Ela já fala aqui agora, nesse momento, aqui nessa quarta semana, cuidado com pessoas próximas também, tentando roubar a energia de vocês, viu? Mas é assim, né? Vocês vão tirar isso de letra, né? Mas é uma carta de alerta. Ela fala também aqui nessa quarta semana, aqui, né? Cuidado com locais que você anda aí, por onde você anda, viu, peixes? Cuidado com furtos e roubo aqui nessa quarta semana de outubro, ok? Saúde Saiu a carta aqui, vamos deixar essa carta aqui como terceira Vamos colocar Então, tirar só a quarta semana, viu? Já que a carta saiu espontaneamente, é um sinal, ok? Então, saiu a carta aqui dos caminhos E a carta A carta aqui do caixão, né? Saúde, terceira semana, a carta dos caminhos É sem falar assim, muitas oportunidades, cabe você fazer a melhor escolha A gente tá falando em relação à saúde, né? Repare bem aí os sinais que o seu corpo tá te dando E aprenda com isso E saiba tomar qual é a melhor decisão pra você nesse momento aí, né? Que você buscar alternativa pra você melhorar a sua saúde Em relação aos sinais que o seu corpo tá te dando nessa terceira semana, viu? Quarta semana A carta aqui, uma carta poderosa, a carta do caixão E ela falando mais ou menos o sentido aqui, amplo da coisa É uma fase de renovação de ciclos É uma fase de renascimento pra você Então, a direção certa pra você tomar aí, né? Uma fase de renascimento Que você vai melhorar ainda mais a sua qualidade de saúde Então, muita saúde pra você hoje e sempre, viu, peixes? Gostou do nosso vídeo? Deixe seu like É novo no canal? Se inscreva Ative o sininho, peixes Porque toda vez que tiver assunto em relação ao seu signo aqui no nosso canal O YouTube vai notificar você, viu? Muito obrigado Tanto e vós